Se casou com um americano, teve seus filhos e foi estudar arquitetura, você não tinha a menor intenção de estar onde você está hoje. É, o meu pai, ele sempre instigou muito desde pequena. A minha irmã, os amigos que iam lá em casa, ele sempre fez muita questão que nós participássemos do decision-making place, né? Vamos participar de tudo aquilo que nós temos que tomar decisões. E aí, o meu pai, a gente conversava muito sobre tudo, né? Então, eu tive um firewall na minha casa que meus pais nunca foram de esquerda, nunca votaram em PT e eram professores, viviam em sindicatos. Então, eu sempre, eu acho que eu tive essa proteção, esse antivírus durante muito tempo, porque o canto da sereia da esquerda, ele é bonito, né? Ele vem durante a vida, revolucionários, vamos começar tudo do zero e está tudo errado. E porque eu tive uma base em casa de sempre discutir política, eu sempre suspeitava, falava, mas não é isso que meu pai fala, que a minha mãe fala. Minha mãe sempre foi muito devota de João Paulo II, meu pai sempre foi um grande fã de Ronald Reagan, então a gente ouvia muitas histórias do trio, né? Reagan, Tati e João Paulo II. Meu pai tinha um acesso a uma biblioteca da família Gammon, lá em Lavras, que eu ficava traduzindo ali com os dicionários de inglês e português da minha mãe, que ela é professora, era professora. Então, estava sempre ali, né? E aí, veio o Twitter, a gente começa a falar de política, dar opinião como cidadã. Aí viram que você falava bem, que você era corajosa. Aí puxou, aí puxou com essa louca aqui, tá? Mas no meio dessa coragem aí, de falar o que você acha de política, que hoje em dia já é uma merda, tem um outro peso pra você que não tem, por exemplo, pra mim ou pra qualquer outra pessoa. Você é um ídolo. E as pessoas te amam. E aí, de repente, você vai abrir mão de boa parte disso, porque você sabe que você vai gerar uma galera que fez diferente e vai passar a te odiar. Não dá uma dúvida, não dá uma dor de perder e falar assim, porra, eu treinei tanto, não dormi, dormi tanto, trabalhei tanto pra todo mundo gostar pra cacete de mim e me ter como um ícone. De repente, eu vou botar tudo isso em jogo por causa de política? Não te deu essa... Não, porque o meu objetivo na vida esportiva nunca foi fama. Mas é um prazer no esportivo. É um prazer, mas eu tive um pai que se... A minha irmã também jogou profissionalmente, e eu tive um pai que ele não deixava subir nada, 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 nada a cabeça. Ele sempre puxava a gente pra baixo, botava o pé no chão. Então, o esporte, ele nunca subiu a minha cabeça a fama, o sucesso. Hoje, olhando pra trás, e alguns exemplos de ex-atletas, eu vejo que é difícil parar pra muita gente, porque você fica entorpecido, sim, com sucesso, com a fama, com o dinheiro, com a estabilidade financeira. Todo mundo gosta de você, todo mundo quer tirar foto, mas o meu pai nunca deixou, nunca me deixou essa nuvenzinha do glamour permear o meu ambiente durante muito tempo. Eu parei de jogar, parei por cima por causa do meu pai, ele que me encaminhou a parar por cima. Você vê que é... você fica viciado nisso. Então, eu nunca... eu nunca me envaideci com esse outro lado, porque desde criança, eu sempre amei muito o esporte. Eu sempre amei muito, com oito anos, Olimpíada de 1980, em Moscou, Ursinho Michas chorando. Vão no YouTube, vocês devem ser muito novinhos. Juvenis, Juvenis. Esquece, Ursinho chorando. Ursinho chorando. Nem o Paulo Barros ainda fez igual, esquece. Não, não tem tecnologia que barre o ursinho chorando, né? Porque ele pisca no oi e chora no final, né? Exatamente, por favor, deem esse... Só pra vocês terem um contexto, né? Essas Olimpíadas, foi Moscou, né? Eles fizeram um mosaico, e na época o mosaico era uma coisa que, porra, não tinha lugar nenhum. Não. Fizeram um mosaico, que era um ursinho, que era o símbolo das Olimpíadas de Moscou. E aí, quando você... no meio da abertura das Olimpíadas, quando termina o evento, o ursinho pisca. É o público, né? No estádio. É, com o ursinho pisca. Tipo, sejam bem-vindos. E aí, o ursinho faz um sucesso, porque é a primeira vez que tem um mosaico desse e tal. Quando vai no encerramento da Olimpíada, o ursinho volta no formato do mosaico, e em vez de piscar, dessa vez ele derruba lágrima. Puta, aí, fodeu o mundo. É lindo, gente. É lindo. Vão no YouTube. Foi bem legal, foi bem legal. O ursinho mixa. E aí, fodeu o mundo.